É na praça, pulando, correndo, que as irmãs Isadora e Gabriela voltam a ter o gostinho da vida de antes da pandemia. As aulinhas de personal kids, a base delas são estruturadas com o perfil de cada aluno, né? São exercícios físicos com combinações de atividades físicas com diversão. Antes da pandemia a gente fazia natação e ginástica artística e depois a gente teve que parar tudo e depois da pandemia a gente não fez mais nada, durante mais ou menos seis meses. Eu senti a falta dos meus amigos da escola e dos professores. Esse tipo de exercício foi muito bem, né? Pra nossa saúde. As atividades do personal kids misturam exercícios físicos com as brincadeiras tradicionais da infância. É um jeito divertido de fazer as crianças acostumadas com o sedentarismo da pandemia a se movimentarem sem reclamar. Nós já tínhamos alguns alunos de personal kids, né? Que faziam num horário oposto da escola. E aí quando chegou a pandemia os pais foram vendo as crianças cada vez mais em casa, algumas crianças engordando, muito ansiosas, ganhando peso e aí teve uma procura maior. O pai das meninas faz questão das atividades extras. Trazem benefícios tanto pro físico quanto pra mente. Principalmente com a pandemia, foi uma maneira que a gente elegeu assim, pra que elas malhassem. E as atividades aqui são bem assim, são mistas, são bem diversificadas. A família do João também foi em busca dos mesmos benefícios, contratando a Gleice pra dar aulas de natação em casa. A questão da natação, não somente pra aprender a nadar, ou não somente pra ter uma atividade física, é pra ter também interação. Porque as nossas crianças estão totalmente afastadas do convívio social, do convívio até mesmo familiar. A natação em casa cresceu muito num tempo de escolas fechadas e medo de contaminação. Vem, dá a mãozinha! E até as aulas de inglês estão sendo procuradas com professores que vão até em casa. Os mais pequenos já não suportam mais tanta aula virtual na rotina. É um momento em que a sala de aula vai até o aluno, então houve bastante essa procura. Justamente por questões de que muitas crianças não conseguem ficar muito tempo no computador. Os benefícios das atividades extras, principalmente as relacionadas ao físico, são percebidas em poucas aulas. Eu tive relatos de mãe que falou assim, Tiago, foi muito bom, pois meu filho está tendo noites de sono, né? Não estão tão ansiosos como estavam antes por ficar em casa. Isso tudo por causa da energia, né? A gente sabe que criança hoje em dia precisa gastar essa energia.